Música Oi, eu sou a Beatriz Bergalo e a gente está aqui no Festival Coma, primeiro dia do Festival Coma e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de tudo que está rolando aqui, vem comigo! Música Estou aqui com a Micaela Neiva, obrigada! Fala um pouquinho pra gente sobre esse festival. Então, essa aqui é a conferência do Festival Coma, é o terceiro ano que a gente acontece e o Festival Coma tem uma preocupação que vai muito além da música, muito além dos palcos, que é trazer um debate sobre a importância das cadeias da música, inclusive ampliando para além da música, pensar futuros mesmo. Então a gente está aqui num papel de trazer pessoas pra conversar com a gente, inclusive a gente chama de conversa, a gente não gosta desse negócio de painel, mesa redonda, é conversa, é uma mesa redonda pra gente, perdão, é uma conversa pra gente trocar e sermos pessoas melhores. Trouxemos todos os conteúdos que estão aí no nosso radar hoje. A gente está discutindo sobre o que seria o mundo pós-curtida, é um debate que vai acontecer amanhã. Então vamos conversar sobre o papel da mulher na música também, na cadeia. Muito importante. Muito importante. A gente está discutindo sobre o papel da mulher na música também, na cadeia. A gente está discutindo sobre o papel da mulher na música também, na cadeia. A gente está discutindo sobre o papel da mulher na música também, na cadeia. A gente está discutindo sobre o papel da mulher na música também, na cadeia. Brasília. Hoje a gente teve, além de um monte de conversa maneira, a gente teve uma seletiva com bandas pra participar de um festival no Canadá. Olha que maneiro. Passaram por aqui hoje algumas bandas, Darchal, Uttarô, Trampa também. E é isso. A gente vai entrar direto aqui da programação com mais novidades aqui do Coma de Brasília. Valeu. A gente se vê por aqui no Music Box Brasil, o palco da música brasileira. Obrigado.